Salve, Muitos de Beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 5 filmes 100% perfeitos. Lá do canal P.U.I., bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, até pra gente ver se realmente concordamos, né? Pra ver se a gente concorda, pra ir dizendo com esses caras aí, pra ver se realmente esses filmes que eles vão falar aí, né, se são de fato perfeitos. E também, né, pra eu poder concordar, eu devo ter visto esses filmes. Então, bom, bora descobrir se a gente já viu, e se a gente viu, se a gente concorda, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reiters, a poderosa Black Sharks tá aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, no esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto, pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Mel E eu sou o Miguel E esse é o Papiwi Recentemente lançamos um vídeo que era de filmes quase perfeitos E um comentário que eu consegui ler é Agora façam dos filmes perfeitos Vamos, vamos E é por isso que hoje a gente trouxe aqui pra vocês Vamos lá Cara, a voz do povo é a voz de Deus Esse canal aqui é sempre a gente que respeita as pessoas, né? A gente é mandado pelas pessoas e é por isso que hoje a gente vai ver aqui 5 filmes perfeitos, sem defeitos Pô, será que existe mesmo? O mais que eu sei que os filmes perfeitos é o seu like perfeito Cara, um like seria perfeito Isso é perfeitamente compreendido É verdade E antes de começar o vídeo já vale o adendo que é o seguinte Pode parecer incrível como eu vou falar agora Mas essa opinião dos filmes perfeitos que vão estar na lista É nossa Fala, não me diga Olha E a gente mesclou aqui, claro, critérios técnicos Mas também tem algumas coisas um pouco subjetivas E no fim das contas o que a gente separou aqui São filmes nos quais a gente não mudaria nada Nada É difícil encontrar um filme que consegue agradar o público e a crítica Porque o que o cara mais vê no mundo é o filme que anota da crítica lá em cima E o público é lá embaixo Ou vice-versa Mas um filme que consegue isso com maestria, cara É O Poderoso Chefão Não lembro desse filme Esse clássico centrado na família Corleone Cara, essa família é mafiosíssima Acho que eu não assisti ainda Aprevenda pra gente o drama do Dom Vito Corleone Que um belo dia sofre um acidente E se obriga a se afastar dos negócios Então ele deixa toda aquela gerência da máfia Aquele império nas mãos dos seus filhos O Sony e principalmente o Michael Que é um cara ético Ele é um cara certinho Ele é um cara maravilhoso Ele é um herói de guerra Mas com o passar do tempo Ele vai se tornando uma versão 2.0 do seu próprio pai Uma versão piorada Porra, o cara toma um tiro na cabeça E ainda fica Ah tá, um tiro na cabeça É bom, nessa parte aí eu acho que não foi 100% não Mas vamos lá, vamos lá Deixa eu ficar quieto que é melhor Segue de transportar pra época que ele se passa As roupas, os carros, a cidade Tudo parece a época mafiosa, tá ligado Tipo assim, tu nunca viu um mafioso Tu nunca falou que um mafioso Mas o jeito que eles representam É tão bem explicado, é tão bem desenvolvido Que parece que tu tá lá desde sempre Que satisfação, não as peras No entanto, no entanto, o grande destaque desse filme aqui são os personagens dele Porque, cara, esses personagens, eles não são preto no branco Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom Não é isso, entendeu? O Dom Vito Corleone, ele tem a parte família dele Que ela é boa, entendeu? Que tu vê ele e tal E é por isso que eu falo que ele é uma... O filho Michael é uma versão piorada do pai Porque o pai, ele é um chefão do crime Mas ele é respeitado pelo amor Eu te amo mil milhões E não pelo ódio, entendeu? Pela vingança Pelo medo, né? Pelo medo, porque o que o Michael faz é isso Ele percebe que ele não vai conseguir se vingar De quem tá tentando matar o pai dele Da forma legal Então ele vira quase um bicho, tá ligado? E essa transformação dele é muito interessante Porque os personagens vão ganhando camadas Ao longo de todo o filme, né? E outra coisa, cara Os personagens principais são muito bons Mas todos os secundários são maravilhosos também, tá ligado? Cara, eu realmente Tento pensar num defeito nesse filme Esse Michael é o Al Pacino? Talvez o tempo dele Mas não, pra mim não precisa Porque ele usa o tempo certinho pra explicar toda a história E velho, ele ainda termina com aquele final Que eu acho... Nossa, cara Dá spoiler mesmo pra ver Aquele lance de falar assim, ó Eu vou deixar tu me perguntar só uma vez Sou o meu trabalho E eu vou te falar a verdade agora Daí ela pergunta Tu fez as paradas? Ele fala Não É verdade? Não Ele mente, cara Ele mente Filho da mãe Mente que nem sente Tudo que você disse sobre os vagalumes É verdade É... 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 Não é à toa que O Poderoso Chefão É um dos filmes mais lembrados da história E pra gente É um filme perfeito Perfeito Eu não posso opinar porque eu não assisti tudo Olha, velho Você sabia que esse filme é tão analista Até porque o filme, cara Não paga imposto quando é pra falar dele Toda hora Podcast, vídeo, post Mad Max Merdamex Sabe por que esse filme tá aqui? Ele tá em todos os lugares? É porque esse filme é perfeito, cara Mad Max Fury Road é um filme perfeito Até então A gente tinha... Cara, o sinônimo de cinema de ação Era um brucutu gigante Salvando mocinhas indefesas E crianças em algum lugar aí desse mundo Entendeu? Mas esse filme aqui Ele veio pra quebrar esse conceito Quebrou e pegou A história do Max Rokatensky E ele deu um giro nela Porque aqui a gente não acompanha necessariamente o Max Ele tá ali, beleza Mas o nosso foco É na Charlize Theron E na Imperatriz Furiosa Que tenta salvar aquelas pessoas todas Do nosso grande vilão Que eu esqueci o nome agora Porque a gente fala pouco desse filme aqui Mediocre Mediocre É, eu lembro dele como Mediocre Mas não é esse o nome dele Não, eu chamei tudo de Mediocre O nome dele é Immortan Joe Mas olha que bizarro Até os nomes desse filme é perfeito Max Rokatensky Immortan Joe Imperatriz Furiosa Cara, esse filme aqui é maravilhoso Ó, mas vou dizer uma coisa Eu já tô vendo no comentário Esse pessoal falando assim Ah, mas esse filme não tem roteiro Esse filme não tem história Cara, não fala isso Até porque esse filme aqui É um filme de ação Ele se propõe a ser um filme de ação E ele faz isso com maestria, cara É, na parte de ação realmente É brabo mesmo É frenético Ele faz isso com maestria Mas ele também entrega coisas a mais Porque a Furiosa, por exemplo Ela não é só uma moça que tá escapando Ela tem um propósito, entendeu? E ela tem um histórico também, né? Ela tem um histórico Ela tem um propósito Ela tá envolvida numa causa E isso é muito legal E dá muito mais corpo pro personagem, né? E alguns puristas vão falar o seguinte Mas o Max nem tem importância nesse filme E eu vou te falar, cara Ele tem importância Que ele deveria ter O que você acha que ele vai fazer? Retire É, cara É, cara Mas eles são as viúvas do Mel Gibson, né? Que também dizem que Meu Deus, não é o Mel Gibson Como é ruim e tal Mas não Ele tá ali Ele funciona enquanto coadjuvante Porque a protagonista desse filme É a Furiosa E esse filme não se limita só a isso, entendeu? A direção dele é maravilhosa É um filme que visualmente é lindo Parece que o George Miller Ficou desde o último Desde o Mad Max 3 Parece que ele ficou trabalhando nisso aqui De tão bem feito que é Pois é, ele fez o filme do Porquinho E Happy Feet Ele queria fazer isso Daí meteram os bichinhos ali no meio E ele teve que fazer, entendeu? Mas esse filme aqui também tem um outro lance Que é sensacional Que são os efeitos práticos A gente tá vendo Aquele monte de caminhão Correndo no deserto Os caras se balançando Aquilo lá é de verdade Os caras levaram um monte de carro E a trilha sonora Brabo demais, não É Brabo, brabo, brabo Cara, na boa Mad Max Fury Road É um filme perfeito Como a gente odeia o Oscar Não dá pra falar isso, né? Mas o Spotlight Meu Deus do céu, velho Ah, vamos falar isso Não, não Vai tomar no cu Velho, você pode assistir Spotlight ou Mad Max O que você escolhe Não é nem óbvia a escolha Spotlight É um filme que a gente Nunca mais vai assistir Entendeu? Daqui 40 anos A gente não vai ter assistido De novo Spotlight Daqui 40 anos Ninguém vai lembrar Não, Spotlight Não vai mais existir Ele vai ter sido esquecido Pelo tempo Agora Mad Max Fury Road Vai tá lá Até porque a gente Vai tá aqui Com 68 anos Botando ele Numa lista do PewDie Exatamente Nossa função aqui na Terra Cara, assim Em relação a esse filme Eu já vi ele Se eu não me engano Duas vezes Na época Um pouco depois Que lançou Acho que foi um mês Não sei se foi um ano Não lembro Mas, cara Assim Eu não sei dizer Se realmente é 100% perfeito Sendo bem honesto Tá Assim Ele é um ótimo filme Isso daí Eu super concordo Aquela batalha dele Naquele Que ele tá Tocando guitarra Lá Freneticamente Enquanto tá Tocando terror lá Mano Tocando terror Tocando guitarra A sua voz Mano Assim É realmente bem da hora Tá ligado Eu gostei pra caraca Desse filme Sendo bem honesto Mas eu sinceramente Eu não sei explicar O porquê Que eu não acho Que ele é Isso tudo 100% Ele não é De Perfeito Eu não me arrisco a dizer Que alguma coisa é perfeita Na moral Algum filme é perfeito Eu não sei, cara Eu não sei se eu tô me enrolando Eu tô me enrolando Com certeza Eu sou um cara enrolado Mas, sei lá Eu não sei Nesse daqui eu não concordo Mas eu não sei explicar O motivo pelo qual eu não concordo Sendo bem honesto O que eu concordo Com todos os pontos Que eles colocaram Mas dizer que é perfeito Sei lá Cara, eu tenho que assistir de novo Não adianta Porque já tem um tempinho Já que eu assisti Então Mas eu, sei lá Não concordo E agora vamos falar Do filme Brilho Eterno De uma Mente Sem Lembranças O filme Subestimado E você vai falar Esse filme é perfeito E eu vou te responder Ele é Não assisti Até porque ele tá na lista Tem um gênio Quando a criança é inteligente É outro nível Olha só Nessa história maluca A gente conhece A história de um casal Cara Que já viveu muitas coisas Só que a mulher Desse casal Não quer mais lembrar Desse relacionamento E quer terminar E pra isso Tem um dispositivo Que todo mundo usa Nesse mundo Que é o seguinte Ele entra na cabeça Das pessoas E apaga as memórias Que você teve Com o seu amante Entendeu? Acabou Não tem mais isso E daí, cara Quando o nosso amigo Descobre isso Ele fica muito triste Ele fala Eu vou fazer o mesmo Porque eu tenho que Superar esse relacionamento Só que quando ele começa A se relembrar Do que ele viveu E ele começa a pensar Tudo que Tipo, teve momentos ruins Teve momentos bons E você tem que saber Que todos os momentos São essenciais pra sua vida Mesmo sendo ruim Você não pode esquecer Caraca Eu esqueci Assim Esse filme eu não assisti Mas eu sei que o Jim Kelly Filma um filme sério Eu acho que esse seria O filme sério Porque a gente costuma Ver Jim Kelly Quando fala Jim Kelly Você lembra o que? De ação Suspense Terror Ou comédia Eu lembro de comédia Eu não consigo Associar Jim Kelly Com outro gênero Que não seja comédia O cara é brabo Nesse gênero Tá ligado? Esse daí eu não assisti Quem sabe um dia O que é bom Deixa de lado Não Também não Brilho eterno De uma mente sem lembranças É um carrossel de emoções Esse filme aqui Vai fazer você rir Ele vai fazer você chorar Ele vai te deixar tenso Ele vai te deixar relaxado Você vai sair pensando nele É uma aventura O roteiro dele É maravilhoso Magistral Aliás o roteiro também Ganhou um Oscar Desse filme aqui E o Jim Carrey Olha só que maldição Ele não foi nem indicado Ao Oscar É o velho dilema Do Jim Carrey O cara simplesmente Destrói nesse papel E ele não foi Cara, esse é o Oscar É uma merda velho O Oscar nem é um pouco perfeito Nossa O Oscar ele não entra Nem nos quase perfeitos Que a gente não é nos perfeitos E cara Olha que curioso velho Esse filme aqui Ele funciona pra várias pessoas De formas diferentes Porque você pode encarar De forma ruim Que nem eu já tava falando De forma boa De várias maneiras Só que cara Se você viveu um relacionamento Esse filme aqui É muito bom tá ligado Porque você já viveu Vários momentos parecidos com aquele E você consegue se espelhar E tudo isso fica mais grandioso Entende? Ele é um filme muito tocante Muito reflexivo E se você assistir E disser assim Putz Eu mudaria isso aqui Cara, você é muito bom Porque a gente não conseguiu Encontrar nada pra mudar ele Ou você é muito chato também É, eu sei que você não seja muito bom Você seja apenas chato pra caramba Tipo a gente O cinema tem um impacto cultural Que ultrapassa as salas Onde os filmes são exibidos Não é a toa que vários filmes Quando eles são lançados A crítica olha E diz assim Rapaz, isso aí vai dar merda Entendeu? O Coringa Muito violenta Que rapaz Isso aí Gente se matando na rua Laranja mecânica Taxi driver Vários filmes são muito polêmicos Por conta desse medo Gente que é cagão E Clube da Luta Se encaixa Exatamente Clube da Luta E mesmo assim Não é perfeito Pois é Clube da Luta Eu assisti Clube da Luta Muito bom Baseado num livro De mesmo nome Esse filme conta a história De um homem Que tá com uma privação De sono foda O cara não dorme mais Ele tem uma vidinha de merda Ele tá triste Tá ligado Um cara que não aguenta mais nada Até que ele encontra um cara Num avião E ele fala Meu, mas esse cara aqui É o cara que eu queria ser Esse cara é muito da hora Então os dois se juntam E fazem um clube da luta Um clube pra juntar homem E dar porrada um no outro Nossa Exatamente Quando esse filme foi lançado A crítica especializada falou assim Meu, isso aqui é uma ódio É um machismo Isso aqui é um filme Que vai incentivar Homem louco A bater em homem louco É, mas aí é porque Talvez não tenham olhado Com mais atenção Os detalhes Porque esse filme aqui Na verdade É uma crítica É uma crítica ao consumismo É uma crítica ao machismo É uma crítica A diversas coisas Que tão muito bem Escondidas no roteiro E sabe por que O cara não consegue ver de cara? Porque o roteiro é perfeito Porque o cara tem que ter Olhos bons pra poder ver isso Não seja burro Ele é maravilhoso, cara E enquanto você tá Olhando, assistindo o filme E tentando achar As nuances dele Você pode aproveitar O trabalho do David Fincher Que diretor Que diretor maravilhoso Esse filme aqui Visualmente ele é sensacional E ele tem um monte de cenas Muito memoráveis Ele já começa Com uma cena memorável Que é feita com ilustração E tudo mais Aí tem o copy Of our copy Of our copy Que aqui do lado É uma coloração viva E aqui é mais apagado Mostrando duas nuances Entendeu? Dois lados da parada Esse filme aqui, cara É magistral E ainda tem aquele plot twist Que eu lembro Que no dia que eu vi Foi tão engraçado Que eu tava vendo em casa E começou a entrar A cena dele falando E agora você posiciona Seu banco pra frente E antes dele falar isso Eu fui pra frente E ele falou o que eu fiz Eu falei Caraca Mas isso não é possível Cara, esse filme É sensacional Ele é perfeito Não é à toa Que com o Passar dos Anos Mudou completamente Aí com o Passar dos Anos É aquela história Crítica Não, maravilhoso Maravilhoso Daqui 10 anos Coringa vai ser Nossa O filme mais bem avaliado Pela crítica Blade Runner Também, né Na época que lançou Blade Runner Acontece com vários filmes Isso E Clube da Luta É um que a gente olha E simplesmente Cara Eu não mudaria nada Nesse filme Porque ele é muito bom Eu também não De fato Muito bom mesmo Caraca, mané Plot twist Foi brabo Eu sei que não tá na lista Mas Blade Runner Também não mudaria nada Hum Aí eu já não sei Ih, rapaz Blade Runner eu não vi Então, assim Falando um pouquinho Eu vou falar só dos filmes Que eu assisti, tá Esse do Clube da Luta Foi em 1999 Eu esqueci qual ano Que foi o do Aquele Qual o nome do filme, mané? O Alzheimer é hoje Um problema Que se instala Em geral Em pessoas mais velhas Mad Max Mano, olha Minha mente tá braba aqui Mad Max foi em 2015 Eu dei uma olhada aqui Rápida aqui, né Só pra poder lembrar Clube da Luta Foi quando Cara, quando eu assisti Eu acho que eu tinha Uns 15 anos de idade Mano, eu fui lá Pra 2001 2002 que eu assisti Eu não lembro, cara Eu sei que foi recente Assim Um tempo depois Não acho que não foi isso tudo Também não Acho que foi um tempo depois Assim que lançou Acho que eu assisti sim E cara, assim Naquela época Eu não tinha a mente De hoje Eu vi aquela Aquela coisa da ação Mesmo Da porradaria Ficava imaginando Caraca, pior que é mesmo Pô, de repente Pra se desestressar A gente podia Arrumar um negócio assim Então aquela coisa da época Eu achava da hora Eu achei maneiro o filme Mas por causa do conceito De pancadaria Que eu era meio Como é que eu posso falar Violento nessa questão Mas assim Mano Eu achei o filme legal Tá ligado Eu acho que eu ouvi depois Também Depois com 20 anos de idade Ainda não com a cabeça de hoje Mas aí eu já tive Uma percepção também Um pouquinho diferente Mais ou menos O que eles falaram também E cara O plot twist Pra mim Foi o melhor Na moral Você vê O filme sendo construído Daquele jeito Desde o início Até praticamente o final E quando você vê Na verdade Era outra coisa E caraca Tudo faz sentido Aquela coisa assim Caraca Tipo Tá ligado Esse estilo Tá ligado Mano É assim É como eu falei Pra vocês no início Eu não me arrisco A dizer que um filme Ou série Ou anime É perfeito Sei lá cara Eu não sei Eu posso estar enganado aqui De repente Pra me contradizer Em alguma coisa Que eles vão mostrar Talvez ainda Mas no momento Eu não posso dizer ainda Também Que esse é perfeito Mas cara Ele chegou próximo Na moral Se não é 100% É 99 Aí já não sei A gente acabou de falar De David Fincher E como ele é um bom diretor E praticamente perfeito Pra não dizer perfeito Mas se a gente analisar Ali a filmografia dele Vai ter um Olha em 3 ali Que pode É meio que acusar O golpe dele Mas cara Se tem um cara Se tem um cara Que não tem Um filme ruim Na carreira É o Quentin Tarantino Quentin Tarantino Pois é cara O Quentin Tarantino Desde o início Da carreira dele Foi filmão Em cima de filmão E daí você pode Lembrar de um ou outro Que é um pouco mais abaixo E tudo mais Mas só tem filme bom E o melhor De todos eles Tá lá no início De tudo Que é Pulp Fiction De 1994 Que filme maravilhoso Eu vou chorar E é difícil falar Sobre o que é esse filme Porque ele não tem Exatamente uma sinopse São várias histórias Que se conectam A crimes Entendeu Tem a história De dois gangsters Com capangas Que tão indo Buscar uma maleta Tem a história De outro boxeador Que tá pra se aposentar Mas quer fazer uma bolada Antes de fugir Tem a história Desse mesmo cara Que vai parar Num lugar de penhores Que pegam eles Pra fazer sexo Cara entendeu É muita loucuragem No meio dessa trama Mas é tão louco E é tão bem Ao mesmo tempo amarrado E bem construído Que eu não consigo Achar de jeito Tá ligado Você pode falar Ah mas se o filme Fosse organizado Ele seria melhor Eu vou dizer Não Não até porque Já fizeram isso né Já tem a versão organizada De Pulp Fiction Aí pela internet Mas não é a mesma coisa Porque a genialidade Desse filme Tá justamente no roteiro Cara É comum as pessoas Assistirem Pulp Fiction E até mais da metade Elas não entenderem O que elas estão assistindo Porque é tipo assim Tá acontecendo um monte de coisa E isso que elas estão falando Sobre pé Massagem no pé Que porra é essa? Falando sobre massagem no pé E quem é que são esses caras E depois aparece um outro cara Que não tem nada a ver com isso Só que aí Tá o grande segredo Porque lá no final Tudo isso se amarra De uma maneira Tão perfeita O roteiro do Tarantino É tão perfeito Que a gente não sabe Não tem o que mudar Porque se mudar uma coisa A amarração não funciona tão bem É eu acho que se a pessoa Diz que Pulp Fiction Tem defeito E daria pra arrumar A única pessoa Que poderia falar isso É Deus entendeu Bem apontado Porque cara Quem é você Pra falar uma bagulha desse Tá ligado Foi assim no seu lugar Se é que você ainda cabe nele Um filme foda desse Vai dizer que tem defeito ainda Cara Pulp Fiction Perdeu o Oscar Pra quem Forrest Gump Que assim Não me entenda mal É um puta filme Mas cara Pulp Fiction É genial Entendeu Cara Pulp Fiction É genial Genial Merecia né Bom Chegamos a algumas conclusões Nesse vídeo tá Existem filmes Que são perfeitos Não tem o que mudar E além de chegar A essa conclusão A gente percebeu aqui Que o Oscar É muito imperfeito Bom Tá aí Midos Esse daí Foi o canal PeeWee Trazendo Cinco filmes Perfeitos Na opinião deles Tá Eu acho que Dois Ou três Desses aí Que eles colocaram Eu acho que Eu só me lembro aqui Do Mad Max E também Do Clube da Luta Os únicos que Eu me lembro agora Os outros eu acho que Eu não vi No caso O Poderoso Chefão Esse último aí O outro Que ele falou Do Jim Kelly São os filmes Que eu não assisti Quem sabe um dia Eu assista com vocês Em live Se vocês quiserem isso Deixem nos comentários Vamos dar essa ideia aí A gente pode ver De repente Esses filmes Exatamente em live Desculpa A gente pode ver Esses filmes Exatamente em live Esses que eles colocaram Pontuando aqui Até pra gente também Dar a nossa opinião Em live Sei lá Vai ser legal ver com vocês É uma boa ideia Cara É como eu falei Eu particularmente Não me arrisco Tá Falar aqui Alguma coisa Alguma obra Alguma série Filme É perfeita Eu digo que Chega quase no perfeito Porque Sei lá cara Não sei Porque pode ter coisas ali Que a gente deixou passar Pode ter algumas Sei lá Algumas incoerências Que talvez a gente não viu Naquela hora Embora esses filmes aí Já passaram vários anos E dá pra analisar agora Tipo o filme do Homem-Aranha Por exemplo O último que foi lançado Eu particularmente Se você me perguntar Cara Você viu imperfeição no filme Eu vou falar pra você Que eu não vi imperfeição no filme Eu sei que ele não é perfeito Tem coisas ali Que com certeza eu deixei passar Por isso que eu digo É um filme quase perfeito É próximo do perfeito Quase do 100% Vou botar 99 98 ali Chegando próximo ali do perfeito Mas Eu não digo que é perfeito Porque eu sei que De repente Eu vou deixar sem me passar alguma coisa Então por isso É por causa disso Que eu não falo que é Mas é isso gente O link desse vídeo Estará na descrição Tá E eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu react Tá bom Deixa nos comentários o que vocês acharam E também Se puder dar o seu like Pra poder me ajudar Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Porque você vai gostar dos vídeos Que eu posto aqui De segunda a sexta-feira Eu tento colocar dois vídeos Mas quando não É um vídeo Nesses dias aí Tá bom Então Poxa Dá uma moral Tá bom É muito importante você se inscrever Porque vai me ajudar pra caramba Então É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever no canal E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não senhor Vai sentar na espada do negão? Não senhor Então se inscreve no canal porra Desculpa senhor Porra 20 anos de YouTube caralho Alexandre Mária Alexandre Mária E não se inscreve no canal